Vamos então ao último item da pauta de hoje, de número 9, processo 48.500.031.57.2016-58, que trata de proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia de rateio de inadimplência e da cobrança dos encargos do serviço do sistema na liquidação financeira do mercado de curto prazo, no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. Em 11 de novembro de 2016, a ANEL determinou que a CCE apresentasse em 90 dias proposta de aprimoramento das regras de comercialização, de modo a explicitar a aplicação de encargos moratórios de que trata a resolução nº 552. Além disso, o voto condutor dessa decisão informou que a SRM avaliaria, em processo específico, algumas medidas que poderiam ser adotadas em benefício da governança setorial, como imputar encargos moratórios a decisões judiciais quando revogadas, igualando aos demais casos de inadimplemento, proceder ao rateio de débitos judiciais e inadimplências ordinárias para todos os agentes da CCE e não somente aos credores do MCP, bilateralização definitiva dos débitos sem a inovação que leva aos débitos para os meses subsequentes e inclusão dos cálculos de atualização monetária em cargos moratórios no âmbito das regras de comercialização, uma vez que atualmente esses cálculos são realizados pela CCE de forma paralela aos módulos das regras, e não existindo um ambiente no qual os agentes do mercado possam acessar os valores controversos acumulados, tanto decorrentes da inadimplência real como de decisões judiciais. Em 19 de janeiro de 2017, a Petrobras solicitou a ANEL a abertura de processo urgente, abertura de audiência pública, visando discutir alterações na regulamentação acerca do rateio da inadimplência do mercado de curto prazo, para que isso seja realizado em todos os agentes de mercado. Em 20 de fevereiro, a CCE encaminhou proposta de aprimoramento das regras de comercialização de modo a explicitar a aplicação dos encargos moratórios de que trata a resolução 552. Em 26 de junho de 2017, fui sorteado diretor relator para o processo. Em 5 de setembro de 2017, a SRM concluiu a nota técnica nº 144, por meio da qual foram apreciadas as principais considerações da Braget e da Petrobras para alteração do critério de rateio de valores não pagos, e para a segregação ou isenção dos valores financeiros apurados a títulos de encargo do rateio de valores não pagos do MCP na CCE. Fruto desse trabalho, a SRM submeteu o processo acoligiado para a deliberação acerca da abertura de audiência pública para o tema em exame. Esse é o relatório e a superintendência também tem uma apresentação para fazer. O Otávio vai fazer. Bom, boa tarde. Trata-se de proposta de alteração do rateio de valores não pagos no mercado de curto prazo. Vou fazer uma apresentação inicial aqui com os critérios vigentes, que hoje estão estabelecidos na Convenção. Seu artigo 1747 estabelece que a inadimplência deve ser suportada pelos agentes na proporção de seus créditos. A Resolução 552, que trata dos valores controversos amparados por medidas judiciais, também estabelece que os agentes credores devem suportar esses valores não pagos. Por sua vez, a Resolução 545 traz um tratamento diferenciado, que é o escopo aqui do assunto que a gente está trazendo para a diretoria. Essa resolução, já em 2013, estabeleceu que, quando dá ocorrência do desligamento de um agente, esses débitos deveriam ser rateados na proporção de seus votos. Então, do ponto de vista operacional, o que ocorre hoje é a liquidação dos débitos ocorre no 26º dia útil, do mês seguinte ao mês das operações na CCE. E no 27º dia útil, a CCE faz o rateio da inadimplência dos valores não pagos, com base no resultado da contabilização. Então, a nossa proposta, conceitualmente, a proposta aqui é simples, é trazer o mesmo critério da resolução de desligamento para a convenção, fazendo o rateio com base na proporção dos votos. E, eventualmente, se necessário, os credores, nessa nova liquidação dos votos, o rateio dos votos teriam que também suportar uma eventual inadimplência nessa segunda liquidação. Na prática, a gente entende que o rateio, a gente está antecipando um processo que já ocorre lá no desligamento, trazendo isso para a contabilização, um período mais próximo da liquidação. E, como o doutor Tiago já ressaltou no relatório, esses valores, esses débitos, eles seriam tratados de forma apartada da contabilização, acabando com aquela acumulatividade hoje que a gente tem dos resultados da Contab. Então, do ponto de vista operacional também, essa nova etapa, ela seja a criação de uma nova liquidação, que é com base aí no resultado lá do cálculo dos votos. Os votos hoje são com base na energia comercializada dos agentes, na CCR. E o prazo seria idêntico àquele que a gente já estabelece na liquidação original. Então, cinco dias úteis após a liquidação dos créditos, seria, a gente está propondo a criação de uma nova etapa, que é com base na proporção dos votos dos agentes do mercado. E, um dia após, seria justamente a liquidação dos créditos desse RAT. Outros assuntos estão sendo endereçados nesse processo. Um pedido também da Bragette e da Petrobras com relação à preferência de recebimento dos encargos. A gente concluiu na nota que não era razoável, mas a gente está colocando uma discussão mais conceitual, que é a possibilidade de realizar uma liquidação específica, apartada do mercado de curto prazo. E aí a gente está querendo ouvir os agentes com relação a essa proposta. Na proposta de resolução, a gente não está trazendo já esse assunto. É só mais uma discussão mais conceitual mesmo. O valor da aplicação dos encargos moratórios, a gente está trazendo para a convenção, revogando a resolução 552 e trazendo o mesmo tratamento da inadimplência, que hoje é multa de 2% e juros de 1% ao mês. Outro assunto que a gente está também colocando para discussão é a possibilidade de uma realização de um procedimento concorrencial para a contratação do agente de liquidação. Hoje a gente não tem muito conhecimento do processo que é feito lá. Atualmente é o Bradesco, que é o agente de liquidação. A gente também está querendo ouvir os agentes com relação a esse assunto. E, por fim, um outro assunto também tem sido bastante demandado pela CCA, inclusive com a adesão de alguns agentes com o processo de recuperação judicial, amparados por decisão liminar, a gente também está trazendo alguns critérios que deveriam ser observados nessa adesão. Então, acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Otávio. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 94.2796. Bem, aqui a apresentação da SRM feita pelo Otávio também cobre todos os pontos do voto. O que talvez valesse a pena destacar antes de passar direto ao dispositivo é que se trata efetivamente de um processo que a gente busca dar mais racionalidade econômica à liquidação e ao rateio dos não pagamentos. Então, a gente fazendo aqui, de certa maneira, uma análise, por exemplo, na questão dos juros, uma meia-culpa, o regulamento meio que incentivava a judicialização. Porque, mesmo que você não tivesse razão, os juros, se você perdesse na justiça, era menor do que se você se tornasse inadimplente. Então, ao igualar, a gente não pune o exercício do direito à defesa judicial. Ela está simplesmente igualada e é só naquela hipótese de você perder a razão. Então, a gente fez um grande pente fino para dar essa racionalidade. Aqui também a forma do rateio entre os associados na propulsão do voto e não entre os credores na segunda rodada é porque a posição de credor, às vezes, também não é de muito controle. E isso acabou flutuando de um mês para o outro. Montanhas de dinheiro que criam um estresse financeiro para o agente que, no mês seguinte, ele pode estar em uma situação completamente oposta. Então, não tinha muita racionalidade nisso. Outro ponto que merece destaque é a não inovação. Então, quando a gente bilateraliza, a cobrança ainda pode ser multilateral dentro do âmbito da CCE. Mas, ao você registrar a dívida bilateral, ela se torna líquida e certa e ela até pode ajudar a gente, talvez, os próprios agentes a recuperarem isso judicialmente. Então, isso gera também algum incentivo mais da lógica econômica. Agora, aqui a gente entende que há uma audiência pública que vai ser bastante interessante, porque parte significativa dos agentes hoje está protegida desse processo, especialmente os comercializadores, porque eles podem, de certa maneira, controlar melhor a sua posição e não se tornarem credores. Então, hoje seria um grupo de agentes que não estaria arcano com esse custo transacional e acabaria sendo envolvido. Então, dada essa particularidade, a gente vai propor uma audiência pública um pouco diferente daquela que a gente normalmente faz. Então, seriam feitas em duas etapas. Uma primeira etapa de 45 dias, em que nós receberíamos propostas, como normalmente é feito, é sobre o que a ANEL apresentou, sobre a nossa análise de impacto regulatório, sobre a nossa técnica e sobre a nossa minuta de resolução. A partir daí, cada contribuição vai ser tornada pública. E aí a gente vai fazer uma segunda rodada em que a gente só vai aceitar contribuições em relação às contribuições dos terceiros. A gente não vai voltar a discutir a proposta da ANEL, mas a gente vai fazer um processo de contraditório em duas etapas, um pouco controlado. A gente, ao longo dessa audiência pública, também deve realizar algumas reuniões técnicas, inclusive com a própria CCE, para dar uma análise na questão mais instrumental. Eu tive uma reunião com a diretoria da CCE lá no dia do CMSE. Eles têm alguma dúvida sobre a capacidade de fazer isso, como a gente está propondo dentro do mesmo mês. Mas, como é algo bem instrumental, eu acho que, do ponto de vista da provocação, a nossa proposta é mais arrojada, ela é mais dinâmica. Então, vamos ver quais são os argumentos que impediriam ela de ser feita. Feitas essas considerações de ordem gerais, e diante do que consta no processo 48.500.00.31.57.2016.58, eu voto pela abertura da audiência pública por intercâmbio documental, conforme a proposta apresentada pela nota técnica número 144 da SRM, e respectiva minuta de resolução anexa, em duas partes. A primeira, com duração de 45 dias, com início no dia 14 de setembro e término no dia 28 de outubro de 2017, quando serão submetidas a referida nota técnica e a minuta de resolução para contribuições. E a segunda, com duração de 15 dias, início no dia 1º de novembro de 2017, e término no dia 15 de novembro, para oportunizar manifestações relativas apenas e somente às contribuições recebidas na primeira parte da audiência pública. Assim, os interessados não mais poderão contribuir, nessa segunda etapa, sobre a proposta da ANEL, que ocorreu lá na primeira etapa, mas terão oportunidade de se manifestar formalmente em relação às contribuições dos demais. Eu voto. Em discussão. É o que acho realmente interessante. Primeiro, os avanços de mérito aqui, essa questão do rateio, acho que é um avanço interessante. E essa modalidade de audiência pública, eu acho que ela é bastante interessante, inovadora, eu acho que, para esse caso, a gente está meio que estreando, mas é uma coisa que eu acho que devemos estender para outras situações. Eu acho bem interessante essa audiência nas duas etapas, como foi explicado pelo relator. Ok, então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela abertura da audiência pública, por intercâmbio documental, conforme proposta apresentada pela nota técnica, 144, 2017, a CRM ANEL, respectiva minuta de resolução, anexa à mesma, em duas partes. A primeira, com duração de 45 dias, período de 14 de setembro a 28 de outubro de 2017, quando serão submetidas a referida nota técnica e a minuta de resolução normativa para contribuições. E a segunda etapa, que é com duração de 15 dias, no período de 1º a 15 de novembro de 2017, para oportunizar manifestações relativas apenas às contribuições recebidas na primeira parte da audiência pública. Assim, os interessados não mais poderão contribuir à proposta da ANEL e o que ocorreu na primeira parte, mas terão a oportunidade de se manifestar formalmente em relação às contribuições dos demais participantes. Bem, esse era o último item da nossa pauta, portanto, declaro encerrada essa 34ª reunião público-ordinária da diretoria. Uma boa tarde a todos. e a nossa pauta... e a nossa pauta... e a nossa pauta... Obrigado.